Então é a palestra de um príncipe bonachão a um imperador femeiro, a Bahia sempre em primeiro. Então o professor doutor Sebastião Amoedo de Barros, ele é professor titular em várias universidades aqui do Rio de Janeiro. Tem o curso de altos estudos de política e estratégia das escolas superiores de guerra, turma de 2002, onde defendeu trabalho e pesquisa sobre os valores da sociedade brasileira. Está no sexto mandato de quatro anos, completando 24 anos, no Conselho de Curadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, representando os antigos alunos. É presidente do Conselho de Minerva, chanceler da Congregação do Colar do Mérito Pedro, o Libertador. Primeiro vice-presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Por sua atuação docente e profissional, recebeu as seguintes honrarias e medalhas. Diploma de Colabora do Emérito do Exército, medalhas do Pacificador e Mérito Militar do Exército Brasileiro, medalha Avante Bombeiro do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, comenda da Resistência Cidadã da Associação dos Ex-Alunos da Faculdade Nacional de Direito, e medalha do Mérito Militar Terrestre do Brasil da Academia de História Militar Terrestre. Eu pediria só a todos o favor de desligar ou colocar em modo avião o celular, e evitar, por favor, as conversas paralelas. Com os senhores, o nosso professor Ramoedo, para nos brindar com a palestra. Com licença também, presidente. Eu tenho hoje dois presidentes. Bom, é uma honra muito grande falar no Clube Militar do Rio de Janeiro, a que, mais uma vez, alicerçamos a admiração em ver todo o seu histórico, e ter essa responsabilidade de substituir o meu presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, o General Bergo, a quem desejamos uma pronta recuperação. A data é a SAIS Alviçareira. Temos algum baiano presente? Opa! Temos uma baiana. A Bahia não tem 7 de setembro. A Bahia tem 2 de julho. Porque, a partir do grito do Ipiranga, vejam bem, ninguém passou um e-mail, ninguém passou um WhatsApp, ninguém, enfim, ninguém pôde botar em rede social que o Brasil estava liberto. E as coisas andavam vagarosamente. Em agosto, a gente vai conversar no Instituto sobre 1820, a Revolução do Porto acontece, se desencadeia, e quando já estava, finalmente, que o Rio de Janeiro ficou sabendo que tinha uma Revolução do Porto lá em Portugal. Ou seja, os tempos eram outros. Então, a partir do momento que o Pedro faz aquele gesto do grito, depois imortalizado do quadro de Pedro Américo, a Bahia, ninguém sabia. Então, o que as cortes portuguesas queriam? Dividir o Brasil. Norte e Nordeste ficariam ainda obedientes à corte, e só o Sul e Sudeste a Pedro. Com isso, o Brasil seria fracionado. E, obviamente, sobraria para Pedro a encrenca da província Cisplatina, no atual Uruguai. Mas a Bahia não aceitou. E é isso que nós vamos conversar aqui. Quem não foi a Salvador até agora, não vá, porque já não há mais hotelaria em Salvador da Bahia para o 2 de julho. Nós já estamos lá com um contingente imenso. A marinha está toda presente, todo o Almirante Matias, todo mundo já, o Cis de Branco já está na Bahia de Todos os Santos, concerto sinfônico do pessoal fuzileiro naval, do farol da barra. Enfim, a Bahia está uma festa ansa darada. E aqui nós estamos por fora. Então, nós vamos falar de um príncipe bonachão. Lembrando logo, porque quando fala de um príncipe, o que a gente imagina? Um cara bonitão, principalmente as meninas, um cara bacana, hercúleo, conquistador, enfim. Mas o príncipe era um bonachão. E o imperador femeiro. A Bahia sempre ficou em primeiro. Por quê? E aqui nós estamos falando de João, príncipe, porque João não chega aqui como rei, a rainha era mãe, correto? Era príncipe rejeito. E estamos falando depois de seu filho, Pedro I. Ambos passam pela Bahia em primeiro, e nenhum dos dois passa na Bahia por último. Nenhum dos dois se despedem do Brasil a partir da Bahia. Bom, vai lá ou para lá? Não se assustem, é muito conteúdo, mas algumas coisas são muito rápidas. Salvador de um grande bonachão e um irrequieto menino. A Bahia, terra da felicidade. O tratado ângulo português. A relutância estratégica. A chegada provedora e um pintão que prometia. Bahia jamais a última. Aqui já a volta da família real. A missão preceptora do retorno. A não parada de Dom João VI na Bahia, como estava previsto. Chegada de Dom João não aclamada em Lisboa. A chegada dele é bem tristinha. Femeiro, sim, mas também apaixonado pelos seus. Apoteose escandalosa de Pedro. Bem feitos, apesar dos defeitos. O B de Brasil é o mesmo da Bahia e o do Bota Fora. Bota Fora dos portugueses. A Guerra das Armas, Cachoeira, a heroica capital. Por sinal, agora o pessoal da cultura do exército fez uma excursão de Salvador para Cachoeira. O Funil estratégico, Pirajá e seu corneteiro, Itaparica, sedução, cansanção e assombração. Um lorde escocês domina o mar da Bahia. No mar se tempera a glória da marinha. O cardeal da Bahia que não aceitou a independência. Da Bahia, os heróis da pátria e, encerrando, o veterano da independência. Bom, quem é mineiro aqui? Dois. Dois mineiros. Os mineiros, qual é a diferença? Por favor, não estou me referindo aos mineiros. Qual a referência da pata para a galinha? A galinha, quando põe o ovo, cacareja. A pata, não. Então, ninguém come ovo de pata. Todo mundo come o ovo de galinha. Eu estou comparando respeitosamente mineiros com baianos. Os mineiros fazem um lobby danado da inconfidência minera. Correto? E inconfidência da elite. Só tinha riquinho lá. Ninguém, só sobrou lá para o Tiradentes, até tem umas barlínguas que falam que não foi bem assim, enfim, mas não vamos discutir esse assunto que não é o tema. mas, enfim, a Bahia teve uma conjuração também e ninguém fala disso. Igualmente, Tiradentes, esses quatro moços foram enforcados e esquartejados. O povo gostava de esquartejar na época, esquartejar os quatro. Isso antes da chegada de Dom João. É a conjuração baiana. com a revolta dos alfaiates, porque o Luiz Gonzaga e o João de Deus eram alfaiates. Eram trabalhadores. Não é um movimento de elite, é um movimento de base. É um movimento de povo. O Lucas e o Manuel eram soldados, enfim. E eles, também chamada Revolta dos Búzios, eles soltam esse manifesto. Animai-vos povo baiense. olha que termo gostoso, baiense. Animai-vos povo baiense, que estar para chegar o tempo feliz da nossa liberdade. O tempo em que todos seremos irmãos. O tempo em que todos seremos iguais. Liberdade, igualdade, fraternidade. Compreende, senhor presidente do clube, o que eles eram? E república. aqui mostra o nascimento do Brasil, a chegada ao Brasil da maçonaria. Maçonaria que seria extinta e depois reaparece no Rio de Janeiro. Com José Bonifácio e outros mais. Mas ela nasce, antes de chegar aqui na Bahia. Por isso lá, libertei, igualité, fraternité, principalmente a saudação do rito francês, do rito, enfim, moderno. Isso se dá em mil, eles são mortos em agosto de 70 e 98. Então a Bahia sempre quis o quê? Ser feliz. Sempre esteve em busca da felicidade. Mas nós não conhecemos muito, sabe como é maiano, meu rei, tenha calma, para que ficar divulgando isso. Perder um tempo, eu estou numa canseira. Enfim, ninguém fica se exaltando e fica o marketing. Uma das comendas que eu recebi aqui, eu recebi a Tiradentes na Assembleia, e recebi também a da Faculdade de Direito, que também é para o Tiradentes. Então é um lobby do Tiradentes, todo mundo fazendo pressão, Tiradentes, Tiradentes, e ninguém fala da Bahia. Então aí, a questão da felicidade e já antes de Pedro chegar, os interesses republicanos. Aqui, se nós estamos na Casa da República, esta república já vem de antanho. Essa república vem não de Diodoro, lá no Campo de Santana. Essa república vem da Bahia. Correto? Então a república é baiana, acima de tudo. Os baianos gostam, não é? adora. Bom, vejam só, de repente chega um barco, sem ninguém estar esperando em Salvador, e diz assim, está chegando aí uma armada britânica acompanhando X barcos, o príncipe está chegando. A Bahia entrou em pânico. A Bahia estava lá tranquila, posta em sossego, todo mundo na sua boa, e de repente está vindo o príncipe. A turma toda ficou animada, as mulheres foram mandar fazer roupa especial, e areia, engraçado, areia, os caminhos, o que é isso? Jugar areia, por quê? Era tudo uma sujeirada dos diabos, não é uma lama, então tinha que jogar areia, arear as ruas para poder passar e não sujar os pés. Está chegando um príncipe, não estava previsto. Por que que o príncipe Dom João foi parar em Salvador da Bahia? Não era previsto. Vinha tudo direto para o Rio de Janeiro. Aí dizem as mais línguas que foi por causa do piolho. Teve um ataque de piolho no navio, todo mundo pegou piolho, a sua esposa já tinha raspado a cabeça, não, coça a cabeça não, porque aqui não tem piolho. Imediatamente dá vontade de coçar a cabeça. Mas deu um mal-estar danado e ela exige, então, uma parada em Salvador para poder se assiar e enfim. E o povo, então, fica todo feliz. Chegou o príncipe, a Bahia agora vai ser a capital do reino, não é? Nós estamos aqui, o príncipe, como é que ele é? Ele é bonitão? E sai do navio, um senhorzinho, balofinho, porachã, tranquila, aquele andar devagarinho, também bem baiano, bem tranquilo. E o pessoal diz, mas é esse o príncipe? É. E com ele, dois pirralhos, dois piais, dois pivetes, um mais ou menos com nove anos e o outro mais ou menos com cinco. O pivete, maior, todo espertinho, e o baiano logo chamou, que pintão! E o menorzinho? O baiano não foi bondoso, chamou logo, é beinho. Beinho. Eu não tenho um dicionário de baianês, é beinho, é pequenininho, enfim, é novinho, garotinho, ou você bota uma joia preciosa num pote beinho, num pote pequenininho, ali você guarda seus brincos de ouro, é beinho. Quando chegar em casa, olhar seu potinho lá de joia, é assim, pega o beinho, o que é beinho? O senhor é ali o pote das joias. Bom, e assim nascem o pintão e o beinho, que depois, muito mais tarde, já homens feitos, vão se encarar feio numa guerra em Portugal, mas aí é outra história. Bom, vamos lembrar aqui, senhor, essa questão dos, desse tratado que é fundamental para nós entendermos o que, por que essa presença da Armada Britânica. Portugal e Inglaterra têm o acordo mais antigo da história da humanidade. Ele vem de 1373, desde aí que de Leonardo, de Eduardo III, Fernando e Leonardo de Portugal. Esse acordo é reforçado, em 1807 é feito um acordo secreto, onde já em 1807 se aventa a hipótese das cortes virem para o Brasil e a Armada Britânica iria comboiá-los. Esse acordo depois foi reativado em 1904, 1914 e 43 durante a Segunda Guerra. Então, vamos voltar a 1807 e a convenção secreta sobre a transferência para o Brasil da sede da monarquia portuguesa e ocupação temporária da Ilha da Madeira por tropas britânicas. Então, ali, desde 1386, o casamento de João I, rei de Portugal, e Filipe de Lencastre, filha de João de Gantz. Então, essa é a razão dessa presença maciça britânica e até hoje, se a gente vai ao porto, não é, o general Bergo não vai gostar de tomar o vinho do porto, porque tem o Ramos Pinto, mas o outro é Taylor, o outro é McCarron, o outro não sei o quê, só tem nome inglês. Eu estava lá no porto procurando, mas tem algum vinho do porto português? Que tudo aqui é nome inglês, não tem nome nenhum português. Olha o Ramos Pinto lá. Bom, nós, até, general Bergo, eu falei lá no instituto, um dia nós precisamos pegar alguém especialista para nos falar sobre as invasões portuguesas, as invasões francesas em Portugal. Nós, aqui no Brasil, nós, não sei se na academia militar, mas no mundo civil de onde veio, a gente não estuda nada sobre isso. Como é que ficaram os portugueses a partir da vida de Dom João VI? Para aqui foi tudo muito interessante, mas para lá não foi nada interessante. Foram três. Existe uma quarta que os historiadores dizem, não é invasão, é um movimento de diversionista. Tá bom, vai perguntar quem morreu, se foi invasão ou foi invasão, ou é outro nome. O historiador muda o nome no papel, mas não ressuscita quem morreu na quarta invasão. Mas na primeira, o que acontece? Dom João leva o assunto, até, como todo mundo sabe, há tempo do Junot, Junot vem atravessando, já imaginaram? Atravessando a Espanha a pé e entra em Portugal a pé até chegar em Lisboa, que seja pequeno, mas a pé não é fácil. Mas ele cavalga há tempo de conversar com o Dom João a bordo da nau Príncipe Real. Só que o Junot olhou para um lado, olhou para o outro, viu a armada britânica toda e disse, não, não dá, né? Eu não vou encarar essa armada de jeito nenhum. E aí Dom João dá ordem para seus, para os militares, os concidadãos, não façam oposição às tropas francesas. Tanto é que elas chegam a Lisboa com poucas baixas. A ponto de Junot retirar oficiais das forças armadas portuguesas, praças e criar a legião portuguesa. Essa legião portuguesa voltaram vivos das lutas 10%. Dentre eles, um jovem oficial chamado Gomes Freire de Andrade, que seria mais tarde morto por um dos governadores ingleses em Portugal. Mas isso eu deixo pra agosto. então essa invasão é tão curiosa que quando o Junot perde para as tropas inglesas, é feito um acordo e a armada britânica leva as tropas de Junot de volta para a França transportando canho, artilharia e cavalaria. Os cavalos foram embarcados e retornaram de navio para a França. Mas isso, por favor, eu estou dando apenas um tira-gosto para agosto nós termos sobre 1820. Que aí a história é mais completa. Hoje nós queremos falar de Bahia. Se deixar, professor, é um bicho que se falar, eu fico aqui até 10 horas da noite falando. Vocês não... Bom, vamos lá rapidamente aí a nossa cronologia. João deixa Lisboa em novembro de 1807, chega em Salvador em janeiro, já faz a abertura dos portos, que alguns historiadores consideram o momento que o Brasil começa a ficar independente, a partir da abertura. Ele abre uma escola de cirurgia. Como foi anunciado, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nós temos um pega com a Universidade Federal da Bahia, quem é a primeira. era o João abriu, mas não implantou, não deu condições, tinha professor? Não. Tinha instalações? Não. Tinha, enfim, equipamentos? Não. Aí ele chegou no Rio, criou também. Mas aqui começou a funcionar. Então a Universidade Federal do Rio de Janeiro diz, não, nós somos a primeira. a Bahia diz, não, nós somos nós. Mas você não funcionou. Como é que você era? Você não era coisa nenhuma. Então isso é uma briga no Ministério da Educação que também é outra história. Ele deixa logo Salvador e chega ao Rio de Janeiro. Por que ele tinha que vir para o Rio? Quanto mais longe era melhor. Das possibilidades das tropas francesas. E é curioso que muito tempo depois, o próprio Napoleão vai estar preso aqui na nossa direção entre a África e o Rio de Janeiro numa ilhota no meio do Oceano Atlântico e virá secretamente um oficial das tropas de Napoleão para resgatá-lo que vai morar no Corcovado, na ladeira do Ascurra e vai ensinar logística militar e operações militares a Dom Pedro. Mas isso é outra conversa. Hoje nós estamos só na Bahia. Aí o povo da Bahia fica triste com aquele homem e cantam nas ruas meu príncipe regente não saias daqui cá ficamos chorando por Deus e por ti. Não se vá meu rei fique da Bahia. Mas João não estava irredutível e Carlota também vamos embora vamos embora e João tinha um hábito talvez o pessoal da assessoria de comunicação dele recomendou a ele que ele ia do povo e jogava moedinha para o povo. Aí o povo gostava receber aquelas esmolas. No dia que João vai embora está escuro e o povo de Salvador compra arxotes e devolve a esmola com luz para ele poder ir até o porto. Por que? Porque a Bahia não aceita esmola. Não preciso da tua esmola. E devolveram a esmola com luz. Não é isso? A Bahia não é mole. Bom o Pintão o Pintão que prometia houve obviamente antes do Pintão um outro menino Francisco que morre ainda em Portugal. Era o primeiro isso nós temos um companheiro um confrade do Instituto de Geografia que sempre lembra a maldição dos Bragança. Todo primogênito dos Bragança morre e a história mostra que isso é verídico. Todos morrem. O primogênito do casal morre então fica o Pintão e obviamente sempre do lado do Pintão o Beinho o Beinho ficou Beinho até o fim. O Beinho era mais era era menos agressivo porque a história de Pedro é muito gostosa muito curiosa com muitos nuances mas acima de tudo muito trabalhador e dormia muito pouco muito pouco já o Beinho não manda lá manda lá vai lá manda os oficiais ver se está tudo bem ele não ia lá na trincheira não já o Pintão ia. bom vamos pular o tempo e João já está voltando para Portugal aquela confusão dos diabos que estavam aqui no Rio de Janeiro e a revolução do Porto avançando recomendo de novo em agosto no Instituto a palestra sobre 1820 e esse episódio todo vai ser repetido lá então o João manda o desembargador João Severiano Maciel da Costa Maciel vai na minha frente prepara o povo de Lisboa para bater palma quando eu chegar aquela famosa missão preceptora também vem o presidente da república aí chega aquele pessoal faz varredura enche a paciência quer olhar banheiro quer olhar o debaixo do tapete enfim aquelas coisas que a gente conhece enfim eu já jantei no clube militar da Lagoa com o vice-presidente da república uma vez há muitos anos general Adalberto que meu concunhado era as dãs de ordens dele então era uma basófia dos diabos para entrar para sair enfim naquela via ele morava ali até pertinho mas enfim ele manda o desembargador mas a Carlota estava agoniada da Carlota era uma pessoa desagradável vamos embora vamos embora vamos embora e o desembargador saiu hoje João saiu amanhã saiu atrás do desembargador segunda coisa ficou combinado que João ia parar em Salvador ia ficar lá uma semana ele tinha que dar tempo ao desembargador chegar em Lisboa e preparar fazer os preparos os preparativos para a volta do do rei e quando tem essas voltas é festa fazem arco arco do triunfo com flores aquelas coisas o pessoal gostava naquela época fazer arco faz arco tem que construir não se constrói da noite para o dia tem que ter marceneiro enfim botar flores hordar botar lampiões para o João voltar e o embarque da família se dá muito rapidamente assim que o desembargador chega aí o desembargador chegou João chegou no dia seguinte o desembargador diz assim não deu tempo nem de tomar banho já ia no navio sem água chegou lá a primeira coisa que o homem devia estar querendo era tomar um banho não deu tempo porque o João chegou atrás logo o que aconteceu e aí olha aí com licença geralbergo as fake news olha a armada britânica vai entrar pelo Tejo sentar bala em Lisboa e João vai acabar com essa bagunça de revolução do porto espera qual é a armada bota um cara lá na foz do Tejo bota cavalos e não sei o que isso ia pintar uma bandeira avisa para a gente preparar os canhões então estava todo mundo numa tensão ninguém era contra João em Portugal mas foi criando uma animosidade e a boataria e os interesses econômicos enfim que quando o João João chega coitadinho já está uma raivura que é que dava gosto então eles já as cortes decidem tem muito suspeito a bordo ninguém desembarca nem João aponta o canhão para o barco deles não sai está preso no navio o que é isso não sai e fulano Beltrano ciclano não sei quem expulsos mas onde nós vai que vocês se virem vão para Londres vai embora aqui vocês não entram então dali já transbordaram umas 5 6 autores ministros de João foram expulsos imediatamente que eram chamados pessoas suspeitas em 1820 em agosto falaremos os nomes João tu não pode nomear mais ninguém tu não nomeia nada tu não é mais dono da casa a grana isso aí é a coisa que o segundo vice-presidente do clube gostaria de dizer a grana não tem mais acabou ninguém tem mais dinheiro nenhum todo tesoureiro adora essa frase uma recepção festiva mas cerimoniosa proibição de arcos eu não falei que o arco do triunfo o arco do triunfo é para aqueles que venceram João é considerado traidor porque fugiu pro Brasil na pior hora do povo de Portugal é assim como os portugueses passaram a vê-lo traidor sem arcos e nada de gritar vivo rei quem gritar vivo rei o que vai acontecer vai preso a polícia já estava postos podia dizer viva a religião nós vamos ver porque viva a religião você lembra do cardeal que eu falei que não gostou é ele o presidente das cortes então viva a religião o presidente é é é cardeal viva as cortes ao rei constitucional quem não falasse a palavra constitucional ia preso e a família viva a família real tá bom viva a família todo mundo tem família viva a família bom essas foram é as as interdições bom aqui nós encerramos João o príncipe Bonachão vamos entrar então no imperador Pedro quando vai a Bahia em 1826 ele já vai com a sua esposa mas ele desembarca em Salvador dando braço a duas mulheres de um lado Leopoldina do outro lado Titília a Domitila Femeiro todo mundo ficou esse Femeiro eu encontrei num livro de um professor da Universidade do Minho lá no norte do Portugal acima do porto quase na fronteira da Galiza da Espanha até falei com alguns lisboetas sobre essa expressão alguns riram muito disseram que não conheciam sabe isso é coisa daqueles nordistas lá dos nordestinos de Portugal é daquela turma lá de cima aquela turma lá de cima é a mais rica de Portugal entre nós que os livros de poetas não nos escutem mas é o termo Femeiro nós estamos agora a pesquisar qual seria o termo feminino ou seja Femeiro é aquele que gosta de fêmea como é que seria o nome da mulher que gosta de homem a gente está pesquisando para saber qual é então disse de ou macho que busca incessantemente a fêmea Pedro há cálculos variados 40 ou 50 filhos considera-se que todas as crianças batizadas da igreja do engenho novo que onde ele era o padrinho ele não era padrinho era o pai então ele ia batizar as crianças considera-se com isso a cifra aumenta um pouquinho mais todos falam de Domitila também ele teve filhos com Domitila teve até muito carinho pelos filhos com Domitila mas ele teve filhos com a irmã da Domitila então meus amigos esse é o grande Femeiro escandaloso ele ele produziu a grande tristeza de Leopoldina ele realmente menosprezou ele vai se arrepender violentamente quando o cara está morrendo se arrepende de tudo pensa que vai para o inferno aí começa a se arrepender ele vai se arrepender pedir perdão dizem que ele nos delírios via Leopoldina ele gritava pedindo perdão a ela enfim mas eles as mulheres inclusive Maria da Glória sua filha cada um fica num palácio lá em Salvador a Titília teve dorzinha de ouvido coitada aí ele foi dormir com quem? com a Dodói não é? ele foi ficar com o Titília e não foi ficar com o Leopoldina isso a sociedade de Salvador nós estamos ainda nem acabou na segunda década do século XIX foi um escândalo monumental na cidade de Salvador então por isso que é o escandaloso que produz porém sem dúvida escandaloso sim preguiçoso jamais bom feito bem feitos ou bom feitos apesar dos defeitos visitou todas as áreas todos os campos de batalha na cidade de Salvador inspecionou instalações civis e militares fez melhorias em todas as instalações de Salvador fiscalizou o trabalho de chefes encarregados ouviu mais de 600 pessoas por dia planejou a construção de um cais ele desenhava como se fosse um arquiteto ele era muito bom desenhista e muito bom artesão que aprendeu tudo isso na real imperial fazenda de Santa Cruz ajudou financeiramente pobres e enfermos mandou construir orfanatos ele adorava ele cuidava muito da infância desvalida mesmo porque só de infância que ele tinha gerado dava para encher um orfanato inteiro aprimorou aí sim aí que a gente discute com a faculdade de medicina da Bahia na Ananina não vocês só vão existir depois de Pedro que vai botar equipamentos e trazer professores para vocês vocês eram só estavam só no papel reprimiu funcionários do governo que não estavam trabalhando corretamente ele dava broncas uma vez ele no porto tirou o machado da mão de um cara que não sabia fazer uma peça para o canhão e ele mesmo fez a peça ele conhecia marcenaria ele era exímio marceneiro proibiu os escravos de fazerem o trabalho dos senhores o cara ganhava lá o emprego público das cortes vou trabalhar não estou cansado mandava um escravo sentar lá na repartição e atender as pessoas e fazer que bagunça é essa não tem nada que botar escravo toma conhecimento que Simón Bolívar enviaria 12 mil homens para a Argentina ele disse o que? vamos voltar para o Rio que eu tenho que ir para a Cisplatina para brigar pela Cisplatina condecorou aqueles que se destacaram na luta de libertação da Bahia dentre muitas pessoas a Maria Quitéria bom nesse auge em que Pedro está fazendo a independência gritando nessa meiuca lá o Dom Pedro nomeia um governador d'Armas o comandante militar da área digamos assim e Portugal dobeia o Madeira de Melo aí ficou um pelo Brasil e outro por Portugal não prestou né ficaram os oficiais portugueses do lado do Madeira de Melo os oficiais brasileiros enfim do lado do Quimarães e aí os oficiais brasileiros resolvem tomar um forte o forte de São Pedro e o Madeira de Melo não titubeou manda bala neles e Madeira de Melo faz o primeiro bombardeio sobre o forte de São Pedro no dia 19 de fevereiro de 22 de 1822 Salvador entrou em pânico tiro pra lá tiro pra cá e enfim artilharia pesada canhões e tudo mais o pessoal brasileiro não tinha munição suficiente nem homens suficientes então todo o povo da Bahia foge para o recôncavo baiano e principalmente para a cidade de Cachoeira que nós estamos aqui aqui nós temos vocês estão lembrados da novela do Odorico Paraguaçu aqui está o Rio Paraguaçu correto aqui Itaparica ok a ilha de Itaparica e aqui a cidade de Salvador a elite toda foge para o interior de 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 Salvador da Bahia né e aí Cachoeira resolve fazer uma homenagem lá uma festa a Pedro a independência do Brasil lá o pessoal de Cachoeira só que vinha subindo aqui uma embarcação dos portugueses quando a embarcação está passando aqui o que está tendo uma festa mete bala neles e foram três dias de batalha a famosa batalha de Cachoeira em que obviamente era tiro para um lado e imagina o povo todo voando marco e barata porque estava todo mundo assustado naquela confusão e aí se resolve resolvem os brasileiros a sitiarem Salvador Salvador vai já não temos lá baianos nós temos lá portugueses então vamos cortar a comida deles cerca Salvador e não permite ninguém chegar por mar nem por terra as tropas se concentram ao norte fechando e por barcos aqui então nós temos nesse momento a famosérrima batalha vou para lá a batalha do funil essa regiãozinha aqui é chamada funil e por aqui era fácil transpor embarcações mesmo que pequenas virem para Itaparica e depois ali atingirem Salvador com abastecimento não vamos brigar aqui não está muito na cara de Salvador a gente pode levar uns tiros aí vamos comer logo a coisa aqui a gente pega comida e distribui para Itaparica e volta alimentação para o povo que está no interior do recôncavo e aqui se destaca um personagem chamado João das Botas que é um dos heróis da marinha de guerra nós vamos falar mais adiante um pouquinho então essa é a grande a batalha do funil lá em Salvador temos depois a famosérrima batalha de Pirajá onde madeira vai ter a madeira de melo vai tentar furar aqui o cerco mas e trava ali a famosérrima batalha chamada de Pirajá onde tem a história do corneteiro Luiz Lopes toda aquela história que o corneteiro recebeu a ordem de tocar volta retroagem e tocou avançar cavalaria alguns dizem ele estava maluco não tinha nem cavalaria meu Deus do céu como é que ele faz avançar cavalaria e os portugueses escutaram o avançar cavalaria se vê que a cavalaria a cavalaria é muito bondosa sempre carga a cavalaria então os portugueses se mandaram porque vinha aí a cavalaria então vocês já notaram que Ipanema é baiana Ipanema tem Maria Angélica Joana Quitéria Maria Quitéria Visconde de Pirajá e tem o corneteiro e tem o querem ver o corneteiro é só Ipanema precisa ir na Bahia não não é a Ipanema é Bahia e por último as grandes batalhas foram muitas batalhas tá porque sempre tem um que pergunta assim e a batalha do Merutau se a gente for falar todas as batalhas a gente vai ter que ter uma palestra só sobre as batalhas da independência da Bahia e pelo amor de Deus a gente também não é enciclopédia não por favor poupem esse pobre marquês aqui porque é muita coisa então só se quem gosta de falar uma por uma é Rafael Rafael não tá aqui hoje Rafael é um confrante nosso coronel Rafael da artilharia da aeronáutica ele sabe tudo de cor então vocês perguntam por gentileza depois pro Rafael bom meus amigos e aí a batalha naval aí é um é é Cochrane Cochrane era um cara famoso tá eu vou fazer um show aqui no clube militar e chamo Roberto Carlos quem é que não vem não é ah é o Loto é Dom Pedro chamou o Cochrane o Cochrane cai entre nós você começa a ler o que que o Cochrane lutou hein é lutou com o nome dele porque a pergunta no instituto ah mas o Lord Rafael não foi só dissuazão eu digo ah dissuazão significa não fez nada né ele chegou lá sou famoso vou mandar matar todo mundo o povo fugiu correto foi mais um poder de dissuazão ele o Cochrane chega e tem uma primeira batalha logo na Bahia de todos os santos só esqueceu de uma coisa que a maranjada dele era portuguesa sabe o que os maranjos fizeram trancaram o pai e não abriu tiro e ele queria munição e não tinha ele disse meu Deus do céu aí ele foge para o sul para o morro de São Paulo e espera a chegada de novas tropas para poder reatacar enquanto isso o pobrezinho do João das Botas que era um era 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 modesto mas honesto oh meu Deus volta senhor senhor Jesus não para lá isto vamos o João das Botas ficou nessa região da ponta da areia Itaparica até a foz do rio Paraguaçu foi básico ele lutou aqui e depois luta nessa dessa região personagens decisivos enterra o Labatute no mar Cochrane e o Corneteiro não é para a gente sempre lembrar Luiz Lopes ele enquanto o general Labatute cercava Salvador o patrão morre segundo o tenente João Francisco de Oliveira Botas baseado em Itaparica comandava uma flotilha que fustigava as embarcações que abasteciam a cidade ele o Cochrane ele chegou em Salvador teve o primeiro combate em 4 de maio nem tudo foi bem e em 13 de maio chegam novos reforços desabastecido Madeira de Melo é obrigado em 2 de julho domingo a deixar Salvador em 70 e poucas embarcações seguido de toda armada que ia e havia um barco chamado a Fragata de Iterói que recebeu a ordem vai no pé dele até Lisboa até a voz do Tejo e pega quantos barcos conseguir vai pilhando vai pilhando e eles a Fragata de Iterói foi prendeu 2 mil homens nessa foge com 70 embarcações mas é perseguido até a forja do Tejo pelo capitão de Fragata John Taylor a bordo da Fragata de Iterói capturadas dezenas de embarcações e cerca de 2 mil soldados dentro dessa Fragata de Iterói tinha um jovem oficial Joaquim Marques Lisboa mais tarde Marques de Tamandaré eu fiz questão dessa foto porque é uma rara foto que eu achei de todas as coisas que eu vejo de um tão vetusto oficial e senhor já segurando uma criança e é curioso que o olhar de ambos está meio assustado ele assustado está segurando o bebê o bebê está assustado está sendo seguro por ele enfim mas achei muito bonito e muito humana essa 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 foto essa gravura enfim então no mar a glória da Bahia por isso que a Bahia está em peso João das Botas é um nome para a Bahia para a Bahia de Guerra e Almirante Tamandaré a Bahia está em peso também a Bahia adora uma festa já está fazendo a festa com todo respeito a Bahia aqui eu tenho muita admiração e respeito o arcebispo não gostou disso não qual é o arcebispo salvador que coisa é essa de independência ele eu sou deputado pelo Minho porque quando as cortes se estabelecem em Lisboa cortes no sentido aí de parlamento nós temos cortes e vários significados mas aí nós estamos quando falamos as cortes de Lisboa estamos falando do parlamento os deputados foram eleitos é uma coisa engraçada por favor em agosto venham ver 1820 porque foram feitos eleições indiretas é engraçadíssimo não era assim chegou lá na urna e voltou e o cara está eleito não elegia o grupo daquele lugar depois elegiam o pessoal da cidade depois da região e depois os finalmente e não era assim não a coisa vinha depurando não tinha como o deputado sair lá do 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 bairro não eram várias etapas eleições portuguesas as primeiras eleições portuguesas então o cardeal foi eleito em 28 de agosto como deputado pela região do Minho o Minho está ali acima do porto repetido quase da fronteira da Galiza e ele tomou parte das cortes gerais extraordinárias da nação portuguesa foi o primeiro presidente do congresso desse congresso dessas cortes portuguesas por sua lealdade a Portugal na época da independência manteve-se em Lisboa ele não retornou nunca mais ao Brasil então é o Dom Vicente da Soledade e Castro eu falei dele para o Coroel Ferreira o que que cardeal é esse o teu sabedinho eu disse Ferreira tu não leste tudo tem que descobrir que tinha um cardeal que não mas é porque em agosto eu estou baseado num livro que eu ganhei do Porto lá do Rui Moreira o prefeito do Porto que tem tudo que aconteceu em 1820 é um livro de 500 páginas olha quem quiser saber tudo leia aquele livro é um tijolo bom os grandes nomes da nossa da Bahia o João das Botas Maria Filipa Marisqueira mas hoje engraçado hoje hoje eu fui na universidade foi até muito engraçado me ligaram ontem você não veio na reunião amanhã eu digo meu Deus do céu a que horas nove da manhã eu digo ferrou a palestra meu Deus do céu como é que eu vou fazer fui corri me arrumei acordei seis horas da madrugada lá fui eu cheguei lá não era hoje olha me deu um ódio ainda gastei setenta contos de Uber fiquei com mais raiva ainda mas olha só mas foi bom eu ainda tive tempo de entre outras coisas ler com a geralbergo com a tropa da da Filipa tinha Brígida do Vale Joana soa ah eu vou botei aí deu tempo de eu trocar um slide lá na UFRJ no fundão Joana Soaleira e Marcolina eram as vamos assim dizer a tropa da Maria Filipa que nós vamos contar daqui a pouquinho e a Maria Quitéria a Periquita porque Periquita os militares alguns sabem é a farda o colarinho e o punho era verde não prestou a Bahia logo chamou olha Periquitos aí então a Maria Quitéria fazia da turma dos Periquitas e o comandante dos Periquitos era o Periquitão isso não não estou de brincadeira é todo o acervo literário expressa se expressa assim e a 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 evangélica que é uma maldade terrível né os portugueses bêbados já fazendo revista nas residências chega lá no no convento e ela diz só entram aqui por cima do meu cadáver e eles disseram não seja por isso enfiaram a baioneta dela e a mataram isso e lá dentro mataram o padre também a coronhadas tinha um padre velhinho lá que também foi morto isso criou assim uma revolta gigantesca a senhora era uma senhora já enfim muito respeitada era uma mulher da elite da baía então isso criou muito 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 mal-estar no povo de salvador houve um empis houve também uma tropa de assombração vejam bem nós estamos no século XIX eu gostaria de saber aqui quem é aqui que entra no cemitério meia noite bom se sua calça prender num ferrinho lá da sepultura tu vai tomar um susto que tu vai achar que a sepultura está te puxando sim sim por outras razões mas mora a tutoria adoniramita adoniramita mas muito bem isso é coisa de maçonaria mas voltando aqui agora imagina naquela época se hoje a gente não gosta imagina o século XIX o padre inventou vamos fazer assombração com as mulheres o padre Manuel José Gonçalves Pereira essa assombração elas estavam levando o que olha não está tudo com chapéu munição e alimentação comida vai ali um caruru um vatapá não é um acarajé e elas os portugueses ai Jesus que é isso e elas passavam levando comida então esse padre inclusive depois foi nomeado assim o deão uma figura de grande administrador bom e aí aqueles nomes que eu acabei de falar esse slide eu botei agora hoje de manhã esse eu não apresentei do instituto para quem já viu a palestra do instituto e esse é inédito não estava lá isso é um quadro representando as mulheres da Bahia na luta da independência onde havia mulheres negras mulheres originárias o que é mulher originária? é o politicamente correto hoje tu não pode chamar de índio não são as populações originárias tá então se falar índio é feio então as originárias então as mulheres negras originárias e brancas e dentro elas se destacam três negras que ficaram na história Brígida do Vale Joana Soaleira e Marcolina ali a bandeira do império do Brasil correto as grandes bom o José Antônio da Silva Castro ele fazia pólvora ele era um um jovem um senhor já mas já vinculado a as forças armadas da época enfim e ele ele cria então o batalhão de apoio ao imperador tem um outro nome ali técnico e ele então é o periquitão é ele que cria o batalhão dos periquitos em Salvador não é o batalhão do imperador do Rio de Janeiro é um batalhão em Salvador e ele é avô de quem? de Castro Alves então Castro fazendo uma homenagem a seu próprio avô escreve uma ode ao 2 de julho não não eram dois povos os que abalavam naquele instante o solo ensanguentado era o porvir em frente do passado a liberdade em frente à escravidão era a luta das águias e do abutre a revolta do pulso contra os ferros o pugilato da razão com os erros o duelo da treva e do clarão então Castro Alves sempre muito retumbante faz essa homenagem ao seu avô e ao povo da Bahia que lutam em Salvador antes de chegar aqui ao veterano da independência houve um problema com os periquitos depois de tudo isso ter acabado o povo começou assim os periquitos estão armados tem índio lá tem negro lá estão armados estou gostando não isso não dá coisa boa não e aí começou o buchicho aí chegou a notícia que os periquitos seriam todos dispensados as armas tomadas e o periquitão ia ser transferido para o Rio de Janeiro não prestou os periquitos invadiram Salvador e comeram Salvador a bala já depois de tudo acalmado obviamente que os comerciantes e os homens ricos da cidade se uniram contrataram mercenários e combateram os periquitos o periquitão foi transferido enfim mas e o major Joaquim Sátiro da Cunha e o tenente Gaspar Lopes Vilas Boas dos periquitos foram fuzilados em 1825 então foi o destino dos periquitos de Salvador da Bahia a Maria Quitéria era uma periquita o pai dela em visita a um batalhão de periquitos aquele soldado ali acho que eu conheço aquele cara ah é o Medeiros o Medeiros vem cá que tu Medeiros nada tu é minha filha sem vergonha que tu que que tu tá fazendo aqui perará não deixa disso depois Dom Pedro primeiro faz uma carta pro pai dela ela perdoa sua filha ela veio lutar a favor da gente coisa e tal o pai obviamente se tornou nesse ícone da história há um veterano estamos chegando nos finalmente o veterano da independência olha que título bonito veterano da independência esse cidadão ele era do batalhão do imperador Dom Pedro aqui do Rio de Janeiro escolheu a dedo o seu batalhão e ele então é destacado da Bahia onde ele começa a luta as lutas ele já foi adquirido para constituir entre 800 homens não é o batalhão do imperador a imperial guarda de honra batalhão que existe até hoje da 10 de novembro recebeu das mãos do imperador a bandeira do império no retorno da campanha pacificadora da Bahia recebeu o título que mais prezou segundo seu biógrafo durante toda a sua vida a de veterano da independência ele era o tenente Luiz Alves de Lima e Silva o grupo de Caxias ele estava na Bahia então Bahia tem Tamandaré mas a Bahia também tem Caxias então os dois ícones das forças armadas eles tem a sua sanção a partir de São Salvador da Bahia vivas a Bahia convido a todos domingo 2 de julho é de grátis também é bico seco não o pessoal está perguntando é bico seco ou molhado eu digo bom é de grátis é de grátis enfim tenho a honra de convidar a todos que desejaram só me dá o nome porque a Marinha é cheia de protocolo e quer saber todo mundo nós vamos fazer aqui no Museu Naval às 10h30 mais precisamente ali na rua Dom Manuel entre o Tribunal de Justiça e os fundos da Assembleia Legislativa fartíssimo estacionamento porque domingo não tem ninguém no centro da cidade mas vai estar coninhado lá nós vamos homenagear João Francisco de Oliveira Botas e tivemos a felicidade de encontrar em São Paulo um professor de ciências contábeis e que tem vários livros publicados doutor André Olimpio Mosselman de Xenoy Castro que está vindo com uma comitiva de São Paulo de 10 pessoas botou filho nora pipirquito papagaio todo mundo para vir o quanto ele está feliz de receber em nome do seu tataravô seu tetravô sei lá já perdi as contas a homenagem do colar do mérito Pedro então gostaria muito lá praça Dom Manuel 15 praça 15 depois nós vamos fazer uma visita técnica ao Museu Naval que é muito bonito lá enfim vai ser uma visita muito gostosa e vai ser uma festa eminentemente baiana eu tentei achar uma baiana pra fazer um acarajé mas não a minha mulher até gostou que eu não tenha achado senão quem ia ter que pagar era eu então bom gente perdoem minhas brincadeiras mas pra depois do almoço se a gente não brincar a plateia inteira dorme e eu fui professor do corpo de bombeiros e o meu compromisso era as vezes pagavam fogo a noite toda e de manhã estavam tendo aula e eu não deixava aqueles pobrezinhos dormirem nem pro decreto por isso que eu ganhei o avante de bombeiro muito obrigado senhor presidente do clube militar eu estou muito honrado bom estamos chegando ao final e como de praxe nós vamos levar os nossos agradecimentos ao professor Amoedo e pedir ao nosso presidente que faça essa entrega a ele numa lembrança de um diploma e de lembrança do nosso ciclo de palestra do clube militar do clube do clube e A CIDADE NO BRASIL